Olá, boa tarde. Um menino de 10 anos foi baleado em Guarapari. A polícia fazia uma abordagem a um suspeito no bairro Elza Nader. De acordo com moradores, durante a fuga do criminoso, um policial atirou, mas a bala atingiu o garoto. O vídeo mostra a confusão que se formou depois que o menino de 10 anos foi baleado no bairro Elza Nader, em Guarapari. Um morador afirma que foi um policial que atirou. Se der tiro para o alto, tudo bem, mas der um tiro na criança. No meio de criança. A situação foi por volta das 7 da noite desta sexta-feira. A avó do menino, que o cria como filho, contou como foi avisada. Ela não estava no local da abordagem, mas disse também o que os vizinhos relataram. Foi uma amiguinha lá em casa, falou assim, o seu filho foi baleado. Eu falei assim, mas ele estava correndo aqui agora, eu não vi nada. Aí eu falei assim, não, corre lá em cima, que ele está baleado assim. De início, o menino foi socorrido, encaminhado para o Hospital Infantil de Guarapari. Depois foi transferido, chegou aqui no Imaba, no Soteco, por volta de 10 horas da noite. A gente conseguiu falar com o menino, que contou que estava brincando no meio da rua e depois percebeu que tinha sido baleado. Chegou a se arrastar pedindo socorro. Nós também conseguimos falar com familiares que não quiseram gravar entrevista, que estavam lá no momento da situação e contaram que sim, foi a polícia que acabou atirando, atingindo a criança na hora que correu atrás de um bandido que tentava fugir de uma abordagem. Atingido na perna, a criança deve passar ainda por uma cirurgia. Não se sabe o tempo que deve ficar internado. Ele está bem. A bala atingiu a perna esquerda, perfurou, estourou dentro, atingiu o osso um pouco e talvez vai ter que passar por uma cirurgia. O medo da avó era perder o neto, já que há quatro anos ela perdeu um filho que foi baleado. Ai, foi muito trágico, entendeu? Porque eu já tenho quatro anos e três meses que eu perdi um filho com 21 anos e é triste. Perdeu muito. A PM informou que será instaurado um procedimento investigatório para apurar o caso. E uma funcionária pública foi assaltada e agredida na Avenida Beira Mar, em Vitória. Ela estava no ponto de ônibus quando foi abordada pelos criminosos, entre eles um menor. A vítima que estava com dificuldades para andar na porta da delegacia foi assaltada ao sair do trabalho na tarde desta sexta-feira. A funcionária pública ficou com ferimentos no ombro, no joelho e foi agredida no rosto ao entrar em luta corporal com os bandidos. Nisso que eu olhei o horário do ônibus que eu fui para guardar o telefone, veio dois meninos de bicicleta e o que estava na garupa puxou. Nisso que ele puxou, como eu estava com o fone, ficou agarrado. Aí eu levantei, aí nisso os dois pularam da bicicleta e o que ficou segurando o telefone me empurrou para o asfalto. Quando ele me empurrou para o asfalto, eu agarrei na camisa dele e ele foi junto comigo. Aí a gente levantou, ele me deu dois socos, foi onde ele conseguiu sair correndo, que eu não aguentei segurar. Aí eu saí correndo atrás dele e comecei a pedir ajuda, porque eu vi que eles não estavam armados. O celular da jovem de 22 anos foi levado pelos criminosos que estavam de bicicleta. O roubo aconteceu no bairro Forte São João, em Vitória. A vítima esperava pelo ônibus aqui neste ponto da Avenida Beira Mar. Depois que os bandidos tomaram o celular dela, os dois fugiram sentido Ilha de Santa Maria. A jovem correu atrás e, com a ajuda de populares, conseguiu cercar os assaltantes. Uma viatura da guarda municipal que fazia um patrulhamento de rotina foi até o local e prendeu os bandidos. Pedi socorro e falei, ele não está armado, ele não está armado, para ele, para ele. As pessoas começaram a sair para fora e começaram a correr atrás deles. Nós chegamos, efetuamos a prisão. A vítima estava próxima, rapidamente se aproximou e informou a gente sobre o ocorrido do assalto que tinha sido levado. A funcionária pública disse que assaltos estão cada vez mais comuns na região. Está tendo assalto ali direto, tanto que os seguranças avisaram para a gente, lá do prédio, para a gente ficar mais atento, porque estava tendo muito assalto, mas é complicado, porque a gente tem que trabalhar. Os ladrões foram conduzidos à Delegacia Regional de Vitória. De acordo com a guarda, um deles é um adolescente de apenas 15 anos de idade, que já tinha sido preso dois dias antes, mas acabou sendo liberado. Inclusive, foi o adolescente que agrediu a vítima durante o assalto. Falei o joelho, o ombro, o que pegou meu telefone, me deu dois socos na cara e ficou roxo. Tudo na força bruta mesmo, aproveitaram para se tratar de uma mulher, e aí dois indivíduos tentaram levar realmente aí na força. O outro bandido tem 18 anos e já tem passagem pela polícia. Diante da insegurança e da violência que sofreu, o sentimento da jovem é de revolta. Na hora eu fiquei com muita raiva, muita raiva mesmo. Nem pensei, só queria minhas coisas, né? Porque a gente se mata para trabalhar, para vir dois qualquer aí, que não tem nada que fazer da vida, para roubar trabalhador. O engraçado é que esse que me roubou foi preso ontem, pelo mesmo crime, roubar de bicicleta. E já está aí na rua, né? Isso que dá uma indignação muito grande na gente. Nossas leis, né? E olha, a polícia militar disse que faz o patrulhamento na região da Avenida Beira Mar. Carro pega fogo em Vitória. O condutor havia alugado o veículo para trabalhar como motorista de aplicativo. As chamas destruíram toda a parte da frente do veículo. O interior também ficou todo queimado. Era de madrugada, por volta das três da manhã. Esse morador estava na hora do incidente e contou como tudo aconteceu. O carro está pegando fogo, já está tomado conta o fogo debaixo do capu e o pneu ali do carro dele a gás. Eu falei, cara, joga para a rotatória para que alguém vai tentar te ajudar. Só assim, né? O condutor havia alugado o carro para trabalhar com aplicativo. Na hora das chamas, não teve tempo nem de tirar o dinheiro de dentro do veículo. Ele alugou o carro para trabalhar e, infelizmente, ele nem conseguiu lembrar do carro ou do dinheiro. Como o carro é a gás, o medo era que algo pior pudesse acontecer. Muita temperatura. Nós saímos de perto justamente por causa da botija que poderia dar uma explosão. O fogo estava demais, estava tomado demais. O motorista só teve tempo de botar o carro no ponto morto, orientado pelo morador. Via aqui para a rotatória. Foi nesse momento que os outros motoristas que passavam pararam e pegavam o extintor para tentar conter as chamas. Mas o fogo mesmo só foi apagado com a ajuda do corpo de bombeiros. Pela manhã, equipes do batalhão de trânsito estiveram na região para sinalizar o local e também o trânsito. Segundo informações dos policiais, o dono do veículo estava acionando o guincho para retirar o veículo. Falamos agora dos dados da Covid no Espírito Santo. Até agora foram mais de 355 mil casos confirmados e 6.888 mortes. Nas últimas 24 horas foram registradas 39 mortes no Estado e 2.105 casos. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 91%. Lembrando que todo o Estado está em quarentena e em risco extremo. E o governador Renato Casagrande anunciou medidas para reduzir os impactos econômicos durante a quarentena. Quase 2 bilhões destinados à manutenção da economia capixaba. Esse é o valor anunciado pelo governo do Estado para tentar diminuir o prejuízo de empresas e manter empregos durante a pandemia. Dentre as medidas está a prorrogação do pagamento do IPVA por três meses. Novas medidas também foram anunciadas, como a criação do Fundo de Proteção ao Emprego, de 250 milhões de reais, que foca em empresas que, de fato, sofreram e ainda sofrem com a pandemia, como bares, hotéis, restaurantes. Quem detalhou o plano foi o secretário de Desenvolvimento Estadual. Essas linhas vão ter prazo de carência de 12 meses para pagar, com até 5 anos, 60 meses de prazo de pagamento, e não tem incidência de juros também. Esse saldo devedor vai ser corrigido apenas pela Selic. E só como exemplo, hoje essa Selic está em 2,75% ao ano. Sem a comprovação de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, e também sem consulta a órgãos de proteção ao crédito. E claro que o Bande vai fazer uma análise da capacidade de pagamento dessa empresa. Apesar do nome, a exigência de garantia de emprego não é um dos fatores para que o empresário tenha acesso ao fundo. Outras medidas que também foram anunciadas são as leis de incentivo à cultura e ao esporte. Cerca de 10 milhões para cada área. As empresas terão, por ano, a possibilidade de destinar até 10 milhões de reais para projetos na área cultural. Do mesmo jeito, vão encaminhar uma lei de incentivo ao esporte também, porque são atividades que estão impactadas pela pandemia, tanto a cultura como o esporte. Também no esporte, os empresários, o setor produtivo, ele terá a possibilidade de destinar até 10 milhões de reais no montante total do Estado para projetos na área do esporte. Além dessas novas medidas, as que foram tomadas no ano passado serão retomadas. A expectativa é que tenha uma duração de três meses, de abril a junho. E com a ideia mesmo de tentar diminuir o impacto da crise econômica causada pela pandemia aqui no Espírito Santo. O Estado afirma que está controlando as despesas e que esses benefícios não vão gerar cortes. Os novos projetos devem ser encaminhados o mais rápido possível para a Assembleia Legislativa. E assim que aprovados, já estarão disponíveis. Estamos encaminhando hoje, segunda-feira, esses projetos de lei. E eu tenho certeza que a Assembleia votará muito rapidamente. A Assembleia não foi problema e não será problema na apriação de matérias importantes como essa. Olha, com a chegada do novo lote de vacinas hoje, a expectativa é começar a vacinar mais de 99 mil idosos entre 70 e 74 anos. As vacinas chegaram hoje de manhã, no aeroporto de Vitória, mais de 84 mil doses. A Fiocruz e o Instituto Butantan entregaram mais de 3 milhões de doses para serem distribuídas para os estados. Com as vacinas, o Espírito Santo deve terminar de vacinar o grupo de 75 a 79 anos e começar a imunização para o grupo de 70 a 74 anos. E hoje teve vacinação na Serra. A repórter Manuela Machado tem as informações. O município da Serra recebeu 5.200 doses da Coronavac, da vacina contra a Covid-19. Idosos entre 75 e 79 anos serão imunizados. Aqui em Portado de Jacaraípe, na Casa Cidadã, na Serra, o sistema é drive-thru para dar mais segurança ao idoso. E a expectativa é que mais doses cheguem aqui no município na próxima semana, já na segunda-feira. E quem sabe, né, esses idosos serão imunizados, porque no total são 5.752 idosos nessa faixa etária. Nós vamos conversar com o prefeito aqui do município, Sérgio Vidigal. Prefeito, os outros idosos também ficam na expectativa, né, dos 70 aos 74, já tem expectativas. A partir de segunda-feira, a Serra abre o agendamento para a faixa etária de 70 a 74 anos de idade. E vamos iniciar o lançamento lá na unidade da Policlínica de Boa Vista. E lógico que essa é uma notícia importante, né, mas é bom lembrar a população que enquanto não tiver imunização para todos, é necessário cumprir o protocolo. Não aglomerar, usar máscara e a higienização. Isso é fundamental. E também na Serra, o sábado, foi de doação de sangue em uma igreja. Após passar pela triagem em uma prévia consulta médica, os doadores de sangue eram encaminhados à sala de coleta. É bem importante que a gente faça, porque muitas pessoas estão precisando, né, dessas doações de sangue. Após essa bolsa aqui, que fica cheia de sangue da doação, né, ela é colocada nessa caixa térmica, que fica entre 20 e 24 graus. E a esperança é que até as duas e meia da tarde de hoje, todas essas bolsas estejam cheias de doação. Porque o Emois, que atende a toda a Grande Vitória, está com defasagem de todos os tipos sanguíneos, principalmente o O negativo, que é aquele universal, que atende a todos os pacientes. Nós trabalhamos com o estoque de uma margem de segurança para 4 dias, e o ideal é que nós tivéssemos 200 bolsas de O negativo. E hoje nós temos 99 bolsas de O negativo dentro do estoque do Hemocentro. Marcela ressaltou ainda que neste período de pandemia, quem estiver com Covid deve esperar um mês para fazer a doação. E neste momento de escassez, os interessados podem procurar o Emois. Nós estamos funcionando normalmente todos os dias de 7 da manhã até as 18h20. E qualquer pessoa que esteja em bom estado de saúde pode estar comparecendo e preferencialmente realizando o agendamento através do telefone 3636 7920 para que possa fazer esse ato de solidariedade com o próximo. O evento deste sábado acontece na Igreja Adventista de Laranjeiras, na Serra. Mais de 100 pessoas se inscreveram e a ação deve continuar. Queremos para daqui a no máximo 4 meses voltarmos com ele, até mesmo porque as pessoas que participaram desse evento poderem participar novamente do próximo. E aquelas que não conseguiram participar, que elas através do exemplo dessas pessoas, elas possam também vir e doar. Quinta e sexta que vem, o Emois estará no 38º Batalhão do Exército em Vila Velha, das 8h da manhã às 2h30 da tarde. Para mais informações, ligue 3636 7920. E a seguir, Petrobras anuncia redução no preço da gasolina. A gente já volta. A gasolina, que vem acumulando altas desde o início do ano, pode ter uma redução para o consumidor final. A Petrobras anunciou uma redução do preço do litro da gasolina, em média, de 4,95% nas refinarias a partir de hoje. Com o ajuste, o litro ficará 14 centavos mais barato nas refinarias. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, do Espírito Santo, disse que a redução de preço nas bombas vai depender do valor que será repassado pelas distribuidoras de combustíveis. Vamos torcer para que esse preço caia, né? A gente fica por aqui. Para você, um ótimo fim de semana. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petrobras